Olá pessoal, estou aqui com a Giovanna da Bendog. Nós estamos aqui na feira de artesanato Bendito Mercado. E o que é que você trouxe hoje aqui para a feira? Oi, tudo bom pessoal? Eu trouxe bandanas para cachorro. Bandanas para cachorro. Vamos deixar o cachorro mais bonito. Mais elegante, né? Mais agora no frio. Tá certo, vamos mostrar. Tem as bandanas, tem vários tamanhos, P, M, G, G, G. A gente fez também os petiscos integrais. É esse? Isso. Tem também as canecas. Quanto é o petisco integral? O petisco integral está sendo 10 reais. 10 reais. Aqui tem as canecas. As canecas estão saindo 30. Tá, que você divulga aqui mensagens, né? Lute como vira-lata e por aí vai. Aqui são as bandanas. Que preço essas bandanas? As bandanas, qualquer bandana, é por 35. 35. Independente de ser pequenininha ou maior. É, o mesmo valor. O valor é o mesmo, tá? E a aromaterapia também. Aromaterapia. Para animais. Para animal. Ou é muito agitado ou é muito calmo. Você coloca aí esse aroma. Isso, pode espirrar no cachorro ou colocar no difusor. Põe no difusor ou vai no cachorro direto lá. É. Um spray no cachorro. Já spray no cachorro. E quanto, em média? A aromaterapia está 35. Tá, tanto os potinhos menores quanto os maiores. Ali não. Esse daqui o que é? Ele é o que vai no difusor. Os menorzinhos é 45. Ah, o que vai no difusor que tá ali. Isso. Legal. E aqui o que que é? Aqui é para os cachorrinhos que vêm para a fina-feira poder comer também. Já foi. O biscoitinho. Já tem o biscoitinho. Me diga uma coisa. Tem as eco-bags também. Opa, peraí, peraí, peraí. Eco-bag tá aqui, ó. Isso. Para você passear com cachorro. Vai lá. Quanto é o eco-bag? A eco-bag, elas estão saindo por 20 reais. 20 reais também aqui, ó. Vem na boa, só me dá petisco. Isso. Vem na boa, só me dá petisco. E aqui as bandanas. São as bandanas modelos, que a gente ainda tem a mais. E aqui são os cobertorzinhos. Tá. E os cobertorzinhos estão saindo por 45. 45. E me diga uma coisa, ó. Bendog tá aqui, ó. Tá vendo? Me diga uma coisa. Gostei, mas como é que eu te acho quando eu não te acho aqui? Tem o Instagram da página também, que é o Bendog. Bendog. Isso. E tem contato também. Tá tudo no cartãozinho. Tá, eu vou mostrar aqui, ó. A marca tá aí, ó. Bendog, tá? Do outro lado, tá aí, ó. Bendog, bandana, né? E você tem no Instagram. Tem a loja também. Você acessa pelo Instagram também. Pera aí, então. Pera aí. No Instagram tá arroba, underline, Bendog. Tem o Gmail. Isso. Do Bendog. Tem o telefone 972-13-51-14. Nesse telefone eu falo com quem? No telefone eu falo com a Bruna. Falo com a Bruna. Isso. E você é a... Giovana. Giovana que tá aqui. E você falou que tem a loja? Tem uma loja online que você acessa via Instagram. Tá. Tem lá o link. Chegou lá no Instagram, arroba, underline, Bendog. Chega na loja. Isso. Legal. Sucesso sempre aí, pessoal da Bendog. Isso. Bendog. Valeu. glow overla. Pera aí. Вo que fazhole. Tchau.